Como criar um jogo de survival horror? Olá GameDev, meu nome é Gabriel Jacinto e neste vídeo eu vou te dar 5 dicas para você criar um jogo de survival horror com base na minha experiência desenvolvendo o meu novo jogo Deadly Rain, uma chuva tóxica gerou mutações nos seres vivos da ilha de Alimbor e você foi o único não atingido. Agora um resgate chegará em 7 dias no ponto mais distante da ilha. Consegue sobreviver até chegar lá? Esse é basicamente o high concept do meu novo jogo, o Deadly Rain, um survival horror em primeira pessoa. Até o momento o jogo está no estado que você está vendo aí na tela, com basicamente o level design do jogo feito. Mas esse mapa que você está vendo aí na tela não é o mapa inteiro, ele é apenas uma parte de um mapa muito maior porque eu estou desenvolvendo primeiro um vertical slice, uma parte super bem polida do jogo para validar a ideia, para eu me sentir mais seguro de continuar desenvolvendo ela e ver o que dá certo e o que não dá e obter feedbacks das pessoas que forem jogar o jogo. Até agora eu praticamente não fiz nada de código, apenas o level design e iluminação. Mas talvez você esteja se perguntando, por que eu estou focando tanto primeiramente no level design? Acontece que eu pesquisei os melhores e piores jogos de terror e survival horror do mercado e descobri que a ambientação e a trilha sonora é a chave para um jogo de terror de sucesso. Por esse motivo, durante o desenvolvimento do jogo, eu estou estudando até o momento e vou continuar estudando um pouco mais, Fmod, que é um midward áudio que é usado para implementar o áudio no jogo de forma dinâmica, o que faz que em jogos de terror a ambientação sonora seja muito melhor. Inclusive eu te encorajo a estudar Fmod porque é um software incrível que pode te tornar a trilha sonora do seu jogo fantástica. Então a primeira dica que eu tenho para te dar para você criar um jogo de survival horror de sucesso é a ambientação e a trilha sonora é a chave. Mas fazendo a minha pesquisa de mercado, eu descobri que não só a ambientação e a trilha sonora são as chaves para um jogo de survival horror de sucesso. Eu descobri também que as pessoas odeiam jumpscares excessivos. E essa é a minha segunda dica que eu tenho para te dar. As pessoas não gostam de jumpscares excessivos. Uma coisa é você colocar um jumpscare ali, um jumpscare ali, de vez em quando você assustar o jogador do nada. Outra coisa é você basear o seu jogo em jumpscares que aparecem do nada sem nenhum contexto. Isso é chato, ninguém gosta disso e eu vi diversos comentários reclamando disso, principalmente em jogos de terror indies. Então cuidado com isso. Você ambientar o jogador e prepará-lo de forma visual e auditivamente é muito melhor para dar um susto do que colocar simplesmente um susto do nada. Voltando um pouco no tempo, o processo que aconteceu para o jogo Deadly Rain chegar ao ponto que chegou foi mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, eu fiz uma pesquisa de mercado muito meticulosa. Eu analisei diversos jogos de horror e survival horror, desde os melhores até os piores, para ver o que torna um jogo de horror e survival horror bom. Já que eu nunca tinha desenvolvido esse estilo de jogo, então era algo novo para mim. Então eu tive que fazer isso para me preparar para desenvolver um jogo de qualidade. Depois de ter feito toda essa pesquisa e obtido um monte de referências, que aliás é uma estratégia para você aumentar a sua criatividade, é você obter muitas referências, eu projetei um jogo gigantesco. É basicamente um MMO de survival horror. Olha, fala sério, seria muito louco se tivesse um survival horror MMO. Não sei nem como, ele não existe. Se você conhece um jogo assim, coloca aí na descrição. Mas o que eu fiz? Não tinha condição de eu desenvolver um jogo desse porte. É muito grande, muito arriscado. Então o que eu fiz? Eu apliquei uma estratégia de produção para diminuir o escopo desse jogo, para tornar viável eu desenvolvê-lo. Então eu apliquei uma estratégia chamada estratégia dos escopos concêntricos, que futuramente vai ter até um vídeo aqui no canal comigo explicando sobre o assunto. Então já se inscreve e ativa o sininho aí para você não perder nada. Então tendo projetado o jogo em um escopo muito menor, eu comecei a procurar por assets na Unity Asset Store e diversas marketplaces de assets. Eu procurei em todo quanto é quanto, filtrei pra caramba. Eu basicamente passei dias procurando e selecionando os assets para o meu jogo. Porque eu não queria perder o tempo e o meu dinheiro contratando freelancers. Essa foi uma decisão minha, não estou recomendando nada. Essa só foi algo que eu escolhi fazer. E daí nasce a minha terceira dica para você. Procure por assets, mas não demais. Acontece que se você procurar por assets na Unity Asset Store e em diversas outras marketplaces, você vai agilizar bastante a produção do seu jogo e consequentemente diminuir o risco dele e o custo de desenvolvimento. Você vai acabar agilizando o processo. Porém, não fique perdendo horas e dias procurando pelos assets perfeitos. Acredite, eles não existem. É muito melhor você pegar o asset que você achou, que é relativamente bom, não é perfeito, mas serve. E colocar no seu jogo e continuar com o desenvolvimento, do que ficar perdendo tempo procurando o asset perfeito, aquele que se encaixa perfeitamente no seu jogo, acredite. Ficar procurando os assets perfeitos vai fazer você perder muito tempo. Além disso, uma coisa que eu aprendi estudando produção de jogos, é que você não vai conseguir competir com gráficos, com estúdios de games. Então não fique procurando aqueles gráficos super realistas para você colocar no seu jogo. Porque acredite, esse não vai ser o diferencial dele. Empresas muito maiores que você vão conseguir fazer jogos muito mais realistas que o seu. E essa é a quarta dica. Não queira gráficos ultra realistas. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito no canal e está gostando desse vídeo, já se inscreva para receber novos conteúdos. E deixe seu like se estiver gostando do vídeo. Agora, para dizer a última dica e falar sobre o futuro do jogo, eu planejo fazer um crowdfunding, uma campanha de financiamento coletivo, para arrecadar fundos para o meu jogo futuramente. Não sei se eu vou continuar com essa ideia até o momento que eu for executá-la, mas até o momento eu estou pensando em fazer um crowdfund para arrecadar fundos para o meu jogo, que é uma coisa que eu nunca fiz. Eu acho que vai ser uma boa experiência tentar fazer isso. Futuramente eu posso até trazer um vídeo aqui no canal falando sobre o assunto. Se você quiser, deixe seu comentário aí que futuramente eu posso fazer sim. Além disso, para eu poder validar o vertical slice do jogo, para poder continuar com o desenvolvimento dele até o final, eu vou publicar uma demo dele, tanto na it.io quanto na Steam, para poder colher os feedbacks dos jogadores e continuar com o desenvolvimento do jogo, aplicando os feedbacks que eu recebi. Tanto os feedbacks positivos, quanto os negativos, para poder deixar o jogo melhor do que ele está. Isso, inclusive, pode ser até uma dica dessa lista. Não está dentro dela, mas fica um bônus aí para você que está até aqui assistindo. Mas talvez você esteja se perguntando, como é que eu vou terminar um jogo que aparentemente é bastante grande? E a resposta é simplificando. E essa é a quinta dica. Simplifique tudo no seu projeto. Mantenha sempre a organização bem feita. Procure sempre deixar o GDD atualizado. Mantenha suas ideias simples. Desenvolva o jogo de maneira simples. Não fique complicando tudo, porque dessa forma você agiliza o processo e vai para o que realmente importa, para aquilo que realmente traz resultado para o seu jogo. Não fique colocando um monte de recursos no seu jogo que é complicado, ou colocando features no seu jogo que você não consegue desenvolver bem. Mantenha sempre simples o seu projeto, que assim você vai conseguir terminar ele muito mais rápido. Bem, então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem uma dica para dar para a gente, deixa aí nos comentários. E até a próxima. E aí